Oi pessoal, tudo bem? Me pediram essa semana para falar sobre os meus livros que vocês veem aqui atrás essa estante pouco bagunçada essa é só uma das várias eu tenho várias estantes bagunçadas pela casa e eu tentei fazer uma gravação mas não deu certo então eu vou fazer alguns vou fazer alguns programas falando sobre alguns livros que eu tenho eu só quero mostrar alguns por exemplo minha biblioteca é muito vasta e caótica vocês vão encontrar meio de tudo aqui por exemplo esse livro pequeno que vocês estão vendo que é só a respeito de todas as coroações de todos os czares Romanov então é uma publicação da igreja ortodoxa russa no exílio não sei hoje em dia como é que estaria essa publicação foi feita em Nova Iorque ela é gigantesca como vocês podem ver e linda tem o monograma dá pra ver do Nicolau II do último czar russo e isso aqui foi feito em Nova Iorque na década de 60 ela é bilíngue todo ilustrado inclusive alombado adoramento foi feita em Nova Iorque na década de 60 e ela é bilíngue é eslavo em inglês e tem outro livro minúsculo como vocês podem ver que é os contos de Perrot com as ilustrações do Gustavo Doré então vocês tem contos de fadas infantis mas bem antigos queria saber que tamanho a criança que usava isso aqui e também tem livros realmente pequenos como esse Almanac de 1819 que é muito curioso e bem interessante pra história do Brasil mas que eu não vou falar sobre ele agora eu vou falar sobre um outro livro que eu tenho que é esse daqui é um livro pequeno bem antigo também 40 anos mais novo que aquele mais velho que aquele é esse livro Uma Festa Brasileira em Rouen ele foi publicado em Paris esse livro em 1850 pelo Ferdinand Denis quem foi o Ferdinand Denis? o Ferdinand Denis ele foi um dos primeiros brasilianistas um dos primeiros pesquisadores estudiosos estrangeiros a estudar o Brasil ele nasceu por volta de 1790 na França o pai dele queria colocar ele como diplomata ele estudou várias línguas estudou cerca de 11 línguas incluindo o turco e ele ia ser comissionado num cargo em Goa na Índia em 1816 ele embarca ele sai de Paris onde ele morava e vai pra Goa qual era a passagem pra Goa naquela época? você bom, tinha várias mas uma delas ele resolve fazer um caminho que vinha pro Brasil e do Brasil ele continuava pra oceano dobrando o cabo Horn embaixo na América do Sul e indo pra oceano Pacífico oceano Índico e tal indo pra 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 Índia pois bem em 1816 ele chega e ele se encanta com o Brasil o Lafayette também se encantou com o Brasil não e aí a gente vai ter um gato cantando daqui a pouco bom ai que bom ele vai ficar cantando é vem cá vem não não quer vir bom então voltando ele você quer vir aqui é quer dar oi ó o Lafayette passou pra dar oi ó dá oi ó ó você tem um fã clube Lafayette vou dar uma página de você bom voltando Ferdinandini vai pra Goa mas acaba vindo pro Brasil no meio do caminho se encanta com o Brasil se apaixona pelo Brasil não sai mais do Brasil ele vai ele resolve conhecer o Brasil ele vai pro ele fica no Rio de Janeiro durante um bom tempo ele vai pra pra Bahia onde na Bahia é muito engraçado ele tem umas cartas que ele manda pra mãe e pro pai as cartas pro pai são mais desbocadas então ele fala por exemplo da bunda das mulatas que sobe e desce igual bola é e que e pra mãe ele fala que ele tá que ele vai na igreja todos os dias e vai no teatro ele é super comportado pra mãe mas pro pai ele conta o terror que ele tá tocando no Brasil bom enfim aí depois de algum tempo ele desiste da carreira ele perde na verdade a vaga em Goa e ele vai ele volta pra pra França na França ele passa num concurso público acaba virando bibliotecário-chefe da do Ministério do Ensino Público e depois ele vai entrar numa biblioteca ele vai ser bibliotecário dessa biblioteca de Saint-Genevieve que ainda existe em Paris biblioteca linda durante muitos anos e lá ele vai escrever muito ele vai escrever cerca de 30 livros inclusive muito sobre o Brasil tem um tem um inclusive sobre o Brasil sobre a história do Brasil que foi adotado pelo pelo governo imperial da época é pras pras escolas brasileiras bem interessante isso e nessa biblioteca de Saint-Genevieve ele vai achar um livro que foi publicado na França em 1551 e é sobre esse livro que foi publicado na França em 1551 que trata esse livro que ele publicou em 1850 quase 500 600 300 quase 300 anos depois e o que que aconteceu o que que é esse livro de 1550 esse livro de 1551 na verdade publicado na França fala sobre a festa de Rouen e o que era essa festa de Rouen tinha se esquecido passaram 300 anos ninguém mais lembrava o que era isso essa festa de Rouen que o Ferdinand Denis vai chamar de festa brasileira foi o seguinte foi uma entrada o que que era uma entrada uma entrada real o rei vai visitar a cidade então a cidade o rei no caso Henrique II da França e a sua esposa rainha Catarina de Médici vão visitar a cidade de Rouen a cidade ela se prepara se engalaneia se prepara banquetes prepara várias prepara basicamente um carnaval prepara várias atrações para entreter o rei e a sua corte e o Lafayette estava rodando feito louco no meu colo bom para o mesmo está quieto aí o que que aconteceu o Rouen preparou essa grande festa que foi chamada de festa brasileira mas o que que tinha nessa festa brasileira pois bem Rouen está perto da é capital da Normandia e o Senna passa por ela o Senna deságua no no mar lá perto tinha o importante porto Havre espero que não esteja estou falando meio de cabeça então eu acho que é o porto de Havre e que está recém construído e que vai dar ensejo a várias excursões de navegadores pela costa brasileira aonde vai ser feito a extração do pau-brasil o pau-brasil valia na época eles comercializavam em quintais que era o termo que dava cerca de 60 quilos por quintal 60 quilos do produto na época era vendido a 2 mil reais isso aí eu estou fazendo uma isso eu fiz as contas antes é tudo questão é padrão ouro então pode ser um pouco para cima um pouco para baixo mas é mais ou menos isso imagina quantos 60 quilos cabia dentro de um navio então realmente era uma fortuna que se fazia comercializando o pau-brasil na França não só na França na Europa em geral então o que que acontece o rei da França já o pai do Henrique II o Francisco I ele fica meio puto com a questão do Tratado de Tordesilhas ele chega a falar ele queria ver o testamento de Adão para mostrar aonde que havia sido feito a divisão entre portugueses e espanhóis sobre o que fosse encontrado no Novo Mundo então ele não respeita esse tratado e ele apoia os navegadores franceses que vão lá para o Novo Mundo atrás de especiarias atrás principalmente do pau-brasil pois bem os comerciantes de Rouen os armadores do Havre vários vários interesses comerciais fazem com que 50 índios do Pinambás cruzem o Atlântico por volta de 1850 até Rouen os franceses tinham mais intimidade vamos dizer assim com os índios brasileiros principalmente do Pinambás do que os portugueses os franceses eles não visavam pelo menos não inicialmente a ocupação da terra é a ocupação da terra que vai causar a briga entre os índios e os portugueses afinal a terra era dos índios os portugueses são os invasores e os portugueses não tinham muito essa mentalidade achavam que a terra era deles eles descobriram e tal os franceses não queriam saber da terra queriam extrair o que pudesse vender da terra então a relação vamos dizer assim é um pouco mais calma entre os índios e os franceses são brothers vamos fazer comércio legal vamos fazer comércio dou peito dois pedinhos e me dá o pau o Brasil beleza os portugueses não os portugueses também queriam a terra e aí então nessa camaradagem vão atravessar o Atlântico vão tomar champanhas lá em Paris não brincadeira vão cruzar o Atlântico e aí foram foram os 50 do Pinambás provavelmente da região do Pernambuco ou da Bahia segundo o que pesquisou o Ferdinandini e chegam lá em Juan e aí pegam e vão compor todo um cenário para essa festa da entrada do Henrique II lá em Juan o que que é são vários eventos um deles o principal é o seguinte eles recriam as margens do Senna lá em Juan como seria o Brasil então eles levam além dos índios eles colocam os marinheiros nus como os índios prostitutas nuas como as índias então é uma mistura entre franceses normandos e brasileiros né Tupinambás então esses 50 índios acabam se transformando em 300 acaba virando uma multidão e aí é feita a encenação de como que era a vida no Brasil então como que esses índios viviam no Brasil então eles levaram eles penduraram frutas brasileiras nas árvores eles levaram macacos papagaios tucanos bicho preguiça ouça tudo pra montar o cenário né lá na França pra quando o rei fosse visitá-los visse o que era o tal do Brasil e não só isso visse também como era feita a extração do Brasil como que era feito o tráfico toda a relação entre os índios e os franceses né tinha até um navio que mostrava como que era feito o corte da madeira como que era transportado pro Brasil pelos próprios índios ajudando os franceses mostrava uma guerra entre os Tupinambás e os Tabajaras que eram inimigos os Tabajaras aliados aos portugueses e tal e e pra que que era isso pra vender o Brasil pra corte e pros comerciantes de fora de Juan pra que se investissem na cidade no porto e nos navios na construção de mais navios pra trazer essa riqueza que eles estavam demonstrando pro rei e pra corte que o Brasil fornecia poderia fornecer que o Brasil tinha efetivamente né então esse livro aqui de 1850 traz uma das gravuras desse 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 livro de 1551 que mostrou essa essa festa né então foi mais ou menos assim isso aqui é o que tá no livro eu vou passar na tela a imagem já tratada tá legal então é basicamente esse é um dos livros que eu tenho aqui na minha biblioteca e eu e eu aos poucos eu vou lembrando de outras coisas e vou fazendo aí alguns outros vídeos interessantes a respeito de curiosidades sobre o Brasil a outra questão agora um recado dia 3 de novembro eu vou dar uma palestra no restaurante Cama e Café na rua Roberto Simonsen 79 em São Paulo tá vai ser do meio dia vai ser um almoço com a palestra então vai ser do meio dia até aproximadamente 15 para as 3 da tarde tá vai ser nesse restaurante Cama e Café Roberto Simonsen 79 o valor é 50 reais é um prato vai ter o menu lá então isso inclui uma um almoço né um prato né a bebida à parte e a minha palestra depois a tarde mais à tarde né às 15 horas da tarde eu tô organizando eu consegui um acordo com a prefeitura e a prefeitura cedeu uma sala do solar da Marquesa de Santos em São Paulo pra eu organizar um sarau na antiga residência da Marquesa de Santos como ela fazia na época que ela tava viva porque dia 3 porque dia 3 de novembro completa 150 anos da morte da Marquesa de Santos naquele solar né então o sarau vai ser organizado por mim vai estar vou estar eu contando a respeito da casa de como que eram os saraus da época a atriz Bete Araújo que vem do Rio pra isso pra participar das comemorações dos 150 anos da comemorações não celebração né dos 150 anos do falecimento da domitila a escritora Luciana Fátima que é biógrafa e pesquisa muito a sério o poeta Alvarez de Azevedo que frequentava o solar da Marquesa de Santos em São Paulo e participava dos saraus e o poeta escritor compositor cordelista cantor Costa Sena que vai estar na canja lá do sarau tá legal embaixo na descrição do vídeo tem informações a respeito do pagamento tudo certinho tá legal abraço espero poder contar com vocês lá no dia até mais